E aí com a estrela, com o celular, como que faz? Então, nesse caso a gente inverte a lógica, né? Porque as estrelas, apesar de a gente ver uma estrelinha ou outra ali no céu, o brilho é muito sutil. E tem muito mais do que estrelas no céu. Isso é um ponto de atenção aí, né? Não adianta também você apontar pra qualquer lado e achar que o que você vai fotografar vai estar a mancha da Via Láctea. Isso é um ponto muito importante. A gente tem que entender que tem temporadas em que a Via Láctea, o centro galáctico, né? Ali onde está a constelação do escorpião, o sagitário, está mais presente. Então, eu acho que antes até de fazer a astrofotografia, é legal ter esse desenvolvimento da visão astronômica, né? De você saber pra onde olhar, saber quando olhar. Porque aí, quando você for fazer a sua foto, você vai ter muito mais prazer e êxito naquele negócio que você quer fazer, né? Isso é super importante, cara. Tem que dar uma estudada antes, galera, entendeu? E, principalmente, assim, nesses atlas e tudo, qualquer livro básico, assim, de astronomia que você compra no final dele, sempre tem o céu dos meses ou das estações do ano, pra você ver o que você vai poder ver, o que você vai ter que fotografar e tudo mais. É uma parte aí muito importante do planejamento da sua amizade. Não adianta você querer fotografar o escorpião numa época que ele não está no céu. Ou o óreo numa época que ele não está no céu. As constelações, elas aparecem em determinados momentos. Algumas, não. Algumas estão sempre no céu. A gente chama de circumpolares. São as constelações que, ali perto do polo sul nosso aqui, celeste, elas nunca se põem. Cruzeiro do sul, dependendo da latitude e tal, né? Algumas ali, elas nunca vão se pôr. Então, essas você vai conseguir. Agora, outras, não. Então, você tem que ter isso aí, o atlas e tudo mais, pra você ir acompanhando, pra você ir entendendo. Porque aí você vai saber o que você está fotografando, né? Exato. É muito legal essa questão da latitude, porque você consegue perceber a latitude de maneira prática, né? Com a declinação magnética, também saber a distância do polo geográfico pro magnético, né? Então, desenvolver isso eu acho extremamente importante, né? E aí, essa questão, né? Depois que você já sabe pra onde você está olhando, né? Eu acho que aí, com o celular, você pode já começar a subir essa sensibilidade, essa ISO, né? ISOs mais altas. Claro que aí eu levanto um alerta, né? Se você vai fazer astrofotos na cidade, cuidado com a ISO alta. Porque, senão, você vai pôr uma ISO lá 3200, que é uma sensibilidade bem mais alta, e ao colocar lá dois segundos de exposição, tudo branco. Então, talvez você já tenha saturado, né? Super exposto a sua foto. Então, vai subindo a ISO devagarzinho, enquanto você configura também os outros parâmetros. E quais são esses outros parâmetros, né? Velocidade do obturador. Que aí é uma questão bem legal. O obturador é esse mecanismo, né? Que tem dentro da câmera, que ele permite definir a quantidade de tempo que vai entrar luz. Você fala aqui, eu quero que entre luz por dois segundos. Como a gente tá fotografando estrelas, nebulosas, galáxias, e a magnitude, normalmente, são magnitudes mais altas, né? Então, elas são mais escuras. Consequentemente, a gente deixa mais tempo aquela luz entrando aqui. Eu vou colocar aqui umas 10 segundos, 3 segundinhos de exposição. Quando a gente aperta, não sei se vai dar pra ver. Ele mostra. Ah, legal. E aí, quando a gente aperta, ele levanta, expõe o sensor, e depois ele fecha, né? Então, nesse período aqui, nessa foto, foi 2 segundos e meio só pra teste. Mas, em 2 segundos, você captura uma quantidade X de luz. Se você capturar esses mesmos 2 segundos com uma sensibilidade ISO maior, ela vai pegar esse resultado e amplificar. E é o que a gente quer pra essa fotografia, no fim das contas. Então, você tem lá a nebulosa de Órion, que a magnitude é por volta de 4, se eu não me engano. E aí, você vai capturando essa região, quanto mais tempo de exposição você deixar, melhor vai ser. Então, você vai subindo, subindo, subindo. Só que aí, né? Só pra sumarizar, então, você tem que ter esse cuidado com o tempo de exposição. Uma ISO um pouco mais alta. Foco. Mesma técnica de foco que a gente usou pra fazer com a Lua, vai ser muito equivalente pras estrelas. Só que é legal prestar atenção nas estrelas mesmo, que enquanto você move as estrelas, o tamanho vai ficando menorzinhos. E quanto menorzinho, mais pontual você vai ter esse foco, melhor vai ser a qualidade, né? E aí, depois disso, põe lá o temporizador no seu tripézinho e coloca pra disparar, né? Eu acho que, eu sempre gosto de falar que é legal você pensar numa astrofoto com celular envolvendo uma paisagem. Porque o campo de visão de um celular, né? O tanto de coisa que vai aparecer é muito grande. É equivalente, por exemplo, a uma lente ultra grande angular, como essa daqui, por exemplo. É uma lente que captura, como uma GoPro, por exemplo, né? Os celulares cada vez mais estão tendo um campo de visão legal. Então, além da astrofoto, olhando pra um lado mais artístico, né? Nesse sentido com o celular, pensa nos elementos que vão estar compondo a tua terra aqui, né? Junto com o cosmos, né? A história que você tá contando com a sua foto. Eu acho muito legal. E é uma possibilidade que o celular trouxe. Que antes, né? Pra você comprar uma lente grande angular, bem grande angular, é uma grana aí, é um investimento. Os celulares deram uma mudada. Exatamente. Isso aqui tem 14 elementos, cara. Por aí vai. E com isso, capturou, já sai uma foto legal. Eu tenho uma foto na pasta de... Coloca aí. Das astrofotografias, que é a última foto lá que eu fiz com o smartphone no interior de São Paulo. Deixa eu ver aí se... Essa mesmo, tá um pouquinho clara aqui, mas... Essa foto aqui foi feita em São Bento do Sapucaí, com esse celular, né? 30 segundos de exposição, mais ou menos. Até deixei um pouquinho mais, se vê, tem um pouquinho de rastrinho ali nas estrelas, né? ISO um pouco mais alto, usando exatamente esses princípios. Foco próximo do infinito, até ver as estrelas pontuais. Tem temporizadorzinho de 2 segundos ali também, aproximadamente. Tripézinho parado e mandamos a foto. O Prati até aqui, que trabalha comigo no Astrospace, deitou numa pedra assim, né? Pra olhar, depois saiu com as costas tudo malolhado a causa do sereno, né? Mas foi bem legal, né? Legal, ficou legal. Aí é aquela parte ali, o cachimbo ali, né? Que a gente chama, né? Exato, cara. A nebulosa do cachimbo, que é a parte escurinha ali, ó. É igualzinho cachimbo, né, pessoal? É fácil de pegar. Chama ali de Dark Horse Nebula também, né? Ah, sim. Pronto aí, exatamente. Mas olha, uma área que eu acho fantástica ali, a Road Future, né? Ali também, mais pra cima, as plantares ali, né? Na M5, né? Muita gente tem um pouquinho de um gesto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho